Esse cara é bom porque ele joga recente, ó mano, olha o tanto de partida que ele jogou esse mês aí. Vou assistir o jogo dele, galera, bora? Galera, pra você que tá chegando aí agora, beleza? Eu quero apresentar aqui o Terreus. Terreus, aqui ó, joga de... Ixi, comecei errado. Pera aí, vamos rebobinar, pera aí. Galera, tô aqui agora com a lenda Monovelcos. E aí, rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Então, você é fã do case? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Alura Challenge, Alura Case Certificado. Se quiser saber o que é cada um, você pode tá botando a setinha aqui em cima e ver direitinho. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus. Vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs. Que é a galera da turma da programação, né? Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo e ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, a quais eles, né? Programação, Front End, Data Science, Devops, UX, Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Então, rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Kenzie, com aquela mãozinha fechadão com a Alura. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. A gente vai vir analisar o game dele aqui pra perceber como é que é o comportamento dele. Que jeito que ele builda, que jeito que ele taca as skills. E ele já gosta de dar invades, já chegou tacando o Q1 na Lux e tá tomando essa pecada ali pra Akali. Ó o grebe, ó o grebe. A partida do bronze de vocês é assim, galera. Rola esse tipo de invades em todo jogo, véi? Deixa eu chamar o drone. Ele é bronze, mano. Bronze 1. Olha isso, a p*** tá atorando, ó, mano. Aqui é assim, ó. Aqui é assim, no bronze é assim, mano. Não sei, tô ferro. Beleza, ele teve que dar B, né, mano? Ficou low, vai perder bastante minion, mano, ó. Um de farm, vai farmar normalzinho com a Akali ali. Nada demais, né, mano? Akali pegou nível 2 primeiro, com isso ela pode dar win, ó. O Terreus moscou, já tomou metade do HP ali, né? E aí, ele tá com esses Qzinhos, ele não sabe se farma, não farma. Parece que ele não sabe se posicionar direito contra a Akali, mano. Deixa eu ver. Pô, olha isso, os caras do bronze, mano. O cara joga de Nokia, atravessando o tapete aqui pra ganhar move speed, tá ligado, véi? Ele só ficou meio indeciso ali na hora do campo, mas suave, ó. Ou os bronze já tá raielo. Olha lá, o Sai é o Procano Demolir, tá ligado, véi? Hum, Ghost. O cara saiu na hora, hein, mano? Olha. Olha onde ele foi o Ardac fofinho, véi. Bom, e voltou com a pressão aqui o Terreus, hein, mano? Ele só não tá farmando muito bem, hein, mano? O Terreus tá com 10 de farm e a Akali tem 18, tá ligado, véi? É que o nível do server BR tá melhorando muito, Marquinhos. Será, mano? O Sai deu uma chapuletada. Beleza! Pera aí, volta, volta. Vamos ver aqui, galera. O first bronze... First bronze não, né? Mas primeiro abate do nosso, mano, Terreus em cima da Akali, ó. Ó, tomou o slow, tom... Nossa, mano, mas essa Akali aqui, pelo amor de Deus, mano. É isso mesmo, né? New, amigo, eu não sei se foi mérito do Terreus ou demérito da Akali. Mas ele até acertou a skill no predict do flash dela, né? Ó, ele ajuda o time, ele pega informação da jungle legalzinho. Ele guardou um head que nem tá up. Por que você se impressiona com a jogabilidade do bronze, Marquinhos? Tem muito cara no bronze que tem dedo. Uai, Gabizeiro, é porque o ferro e o bronze é, tipo, o limbo do LOL, né, mano? É onde está os loelos. Aí eu vi um slowelo ali, farmando direitinho, jogando bem mecanicamente. Eu fiquei impressionado, mano. Mentira, os caras do bronze e ferro não têm dedo? Tem, mano. Acredita, ó. Aqui o The Hells tá bem atrás de XP, hein, mano? Mas ele pegando em ver vocês essa big wave toda, se pá. O primeiro item dele ali foi capítulo perdido, né, mano? Então ele vai fazer uma alianda ali, provavelmente. E vamos nessa, né? Clarei a tela? Como assim? É mesmo, o LOL ficou de noite, galera. Mas eu não fiz nada, não. E olha o Auin aqui, pera aí, rebobina. Rebobina, perdi o foco, mano. Beleza, a Kalizinha ficou meio assim. Já tomou o quê? Nossa, essa Kalie também é devagar demais, hein, galera? Todas as lanyes estão ganhando do farm, mano, do time azul. E o farm é muito importante, viu? O time vermelho está 3 kills, o azul 2. Mas mesmo assim, eles estão ganhando em gold, hein, mano? O time azul. E olha o Auin da Kalie pra cima do The Hells. Vai ser punido com sucesso ou ele vai levar? Quase que ele consegue levar, hein, mano? Acho que ele errou o primeiro Qzinho, velho. Vai ser pra que o Pyke chegue completa? Pykeão? Beleza, mano. Olha os caras do Bronze sabendo segurar a skill, galera. Pra ver pra onde a Kalie vai. E depois ele grabou, mano. Você tá com medo? Eu tô com medo mesmo, mano. Olha o Briar falando. Tá, próximo item aqui do nosso amigo The Hells foi varinha explosiva, né, mano? Aliás, ele não vai fazer liandre não, hein, mano? Acho que ele faz eco de Ludens aí. No top, o Malfitão... Ai, Malfitão, estão armando pra você, dog. Caramba, olha o W da Briar, hein, mano? Eu não sabia que a Briar tinha uns W desse jeito aí, não, hein, velho? Malfitão apertou R, conseguiu sair vivo, mas vai ter R da Briar na sequência. Pô, olha esses Bronze jogando, galera. Olha isso, mano. Pô, tá certo isso, mano? O Nock deu cal de fazer dragão. Chegou a Lux. A MF matou o cara no R. Ele morreu na ult e não esmaitou o bagulho, velho. Mano, olha que crime, velho. Bom, o Velcro tá fazendo dele pelo menos, né, mano? 44 de farm bonitinho. Tem que conseguir matar esse MF aqui que tá 4 barra 0, mano. Ó, ele sempre acerta, hein, mano? Tomou o all-in da Akali, vamos ver. A Akali é... Nossa, rapazão, o que que é isso? Tá cansado? Nossa, olha o Flash da Akali. Beleza, se acertar... Aqui quem errar menos ganha, né, mano? Vamos ver. Calma que vai sair uma kill disso aqui ainda, mano. Uma kill disso aqui sai, velho. Esse Pyke tá aprontando, hein, mano? Mas ele nem tá nível 6, hein? O que que ele vai arrumar, velho? O que que o Pyke do Bronze tá pensando nessa moita nesse exato momento, galera? O que que o Pyke do Bronze tá pensando nessa moita nesse exato momento, galera? Tipo, ele vai esperar o cara aparecer na Wave e o Velcos tá querendo ir base. Beleza, ele tava só pra segurança, né, mano? O ultimate da Briar lá no top. Olha, os caras não erram o ultimate de Briar, mano. Não erra, não erra. Ai, olha, o carrinho passando, mano. A Briar empurrou o cara, mano. O carrinho passando, mano. Ó, ultimate de uma fight completamente com todo o seu dano. Vai pra cima do Sion. Tá conseguindo tacar um pouquinho. Vai tomar o dano do Sion. Vai tomar o empurrado da Briar. Errou. Ficou por isso mesmo. O Pyke tá subindo juntamente com o Velcos. Pistouro pra um lado. Deu pra pegar visão já. Foi combate. Errou tudo. Pô, Tereus, tem gente que vai passar. Ó, o que que é isso, mano? O cara vai sair vivo. Olha aí, Potenusa calculou certo, mas não teve o range necessário. Completou o abate. O Pyke grava essa Briar e é duas que o meu mano deu Reus, hein? Se tudo der certo. Vamos ver. Combo legal, bateu. Neutralizado pro Pyke. Beleza. Cadê o meu mano Velcos? Fechou o item D-Lau, galera. Ele tá fazendo Ludens com bota Laminana. Bota Ioan... Não, bota de Ionia, né? Pyke, não para, hein, mano. Ele podia checar o Aralto ali, mas ele decidiu ir pra cima da Lux. Viu que estunou a Lux. Já foi dar o combo no outro. Cada um tá virando um. Mataram a MF porque valia mais gold. A Lux sobrou de caneco. Que elo é isso, mano? Galera, pra quem tá chegando agora. A gente tá analisando o cara que mais tem maestria de Velcos no mundo. O nome dele é Dereus 25 Mono Velcos jogando no Bronze 1. Ó, ele tá fazendo Void e ninguém do outro lado tem MR, mano. Ninguém, tá ligado? Será que ele já tá buildando a Void pra dar predict nos itens de MR que eles vão fazer? E olha o combo dele no mid, hein, mano. É ultimate pro completo. Flash do Nock pra desviar do Grab. Do Grab não, né? Da ult da MF. Ô, e o Paicão não para, hein, mano. Olha esse Paicão, mano. Eu acho que eles vão morrer aqui, mas tudo bem. Calculou a hipotenusa de Mono mesmo. Ultimate do Pyke. Quer dizer, ele tá pensando na passiva do Velcos pra dar mais True Damage? Será, mano? Mas já que é dano verdadeiro, não é só buildar AP normal, não? Tipo, se ele pega Rabadon, era mais dano, não? Do que o daninho do Void? E galera, ele começou a fazer a joia, que é o item que faz Void. Aí ele comprou a varinha. Aí ele não fechou a Void, mano. Aí agora ele tá pegando os itens pra fazer Zônias, mano. Ele fez o corta-cura pra briar. E o Sile também não cura, né? Ai, olha o dano da Lux. Flash, auto-ataque pra completar. Ela tem colheito, o dano entrou. Nossa, amigo The Rills vai chegar agora com o seu corta-cura. Vamos ver se vai ser efetivo. Junto com o Malphite, ele pode estar dando o seu combaço a qualquer momento. Ele flashou. Ele flashou de quem? Caramba, ele não dá nenhum full combo ali, não, mano. Tá saindo de finil, The Rills. Flashou assustado, dog. Agora é a alma dos caras, velho. Peguei mais 3 a 6 com o Lívia agora e não jogo tão mal como esse moleque. Claro, né, paizão? Você é rainhelo já. Você não tá prata? Peraí, galera. Para tudo. Para tudo. O chat percebeu e eu não, mano. O Velcos vendeu o mítico dele, galera. Ele vendeu o Ludens pra fechar Leandre. Pra poder dar mais dano no Sile nessa briar e conseguir matar eles. Eu não tinha reparado, mano. Mas a gente tá falando do The Rills, que é o melhor Velcos do mundo, né, mano? Então ele sabe de algo, velho. Se ele comprou esses itens, é pra matar o Sion. Dizer nele que o Sion tá dando trabalho, tá ligado? Ó, o Pyke suspeita do Baron. Já chegou deixando uma wartzinha. Já deixou duas pra garantir que se os caras for tirar uma, a outra tá up. O Nock acabou de nascer. O Pyke pode tá tentando roubar isso no Grab a qualquer momento. Vai roubar. Errou o Grab. E vamos ter lá nosso amigo The Rills aqui, né, mano? Vai ter luta aqui agora, mano. Aqui agora o Pautora. Que isso, mano? O Malfight é fumado, mano. Aqui se ele for pego também e morrer, acabou o jogo. Não tem mais o que fazer. Morreu. Morreu o EZ lá em cima também. E aí, mano? Será que nosso amigo The Rills foi feito de refém esse jogo, velho? 15 de Nock? Qual é, mano? Meu Nock é desse jeito, velho? Será que o jogo acaba agora, mano? Não é possível, velho. Acho que os caras só nascem morrendo. Olha o Pyke lutando no vento, mano. E tacando Ignite num cara que tá fuxil de up, mano. Ignite dele curou o cara, velho. Ultimate do Malfight nas três pessoas, mas não tem follow-up. Você ainda não quer apertar o seu R. Ut da Lux, completando o abate. The Rills nasceu, mano. Vamos ver. Tá apertando os botãozinhos. Ele pode estar usando o teammate a qualquer momento. O top... Prendeu geral. Foi empurrado pela Briar. Acabou o jogo. Nem só de vitórias vivem os bronze, né, galera? Pra quem não tinha visto, esse aqui é o perfil dele. Ó, mano. Ele é bronze 1 na Flex. Bronze 5 no solo do, tá ligado? E tem os seus 4.2 milhões de maestria. Depois nós analisamos a outra aí.